As grandes filosofias que se constituem nos anos 30 do século XX traduzem o clima cultural criado pelo nascimento da arte moderna e pela irrupção dos movimentos das vanguardas. Lukács, Bloch, Heidegger, Benjamin, Marcus, Adorno são alguns desses nomes importantes da filosofia dessa época. Embora adotando caminhos diferentes, todos eles partem das mesmas fontes, do idealismo e do romantismo alemão, como a partir de Kant, de Hegel, de Fichte e de Schopenhauer. Todos eles lêem Marx, Nietzsche, Freud, Husserl. E todos são afetados por temas como declínio, decadência e crise, tanto na área dos conhecimentos das ciências como na área das artes e da filosofia. E diante desse pessimismo das crises, muitos filósofos acabam se filiando a certas ideologias políticas, como Heidegger ao nazismo, Lukács ao marxismo, Bloch ao comunismo, e Benjamin, Marcus e Adorno filiados ao marxismo, mas críticos ao marxismo dogmático. E diante desse cenário é que ocorre uma guinada política da estética. Giorgio Lukács, o Marx da estética, lança a seguinte pergunta. Como conciliar o valor eterno da arte com o seu caráter histórico? A partir da tentação da criação de uma estética marxista, Lukács ensina como as revoluções interferiram no gênero, e como este serviu de instrumento para a reflexão sobre o momento histórico. Em sua obra, A Teoria do Romance, ele nos diz, A Teoria do Romance é a primeira obra das ciências do espírito em que os resultados da filosofia hegeliana foram aplicados concretamente a problemas estéticos. Um legado hegeliano é a historicização das categorias estéticas. Então, como legado hegeliano, aqui nós temos em Lukács, a historicização das categorias estéticas. Portanto, um determinado tipo de sociedade gerou as epopeias, e outro tipo de sociedade gerou os romances. Tanto as epopeias como os romances são produtos históricos. Assim, seguindo uma base materialista, o gênero literário ou qualquer outro aspecto da estética não é apenas resultado da criação artística, resultado dos gênios, dos autores, mas sim um produto histórico que se desenvolveu a partir daquele determinado período histórico. Agora citarei algumas frases presentes na obra A Teoria do Romance para verificarmos a diferença do mundo grego, criador das epopeias, do mundo contemporâneo, criador do romance. Enquanto que o mundo grego é caracterizado por uma cultura fechada, o mundo contemporâneo é caracterizado por uma cultura problemática. Cito Lukács. Sobre o mundo grego, ele diz o seguinte, É valorizado em todas as suas peculiaridades como um mundo adequado. Aquilo que cada homem leva na alma é compatível com a estrutura social em que ele vive. A epopeia representa um mundo em que os valores de um personagem correspondem aos valores da comunidade. Aquiles e Ulisses não representam a si mesmos, mas sim uma comunidade inteira. É um mundo homogêneo, e tampouco a separação entre homem e mundo, entre eu e tu, é capaz de perturbar sua homogeneidade. O herói da epopeia nunca é, a rigor, o indivíduo. Destaco aqui que não há indivíduos no mundo grego. Desde sempre, considerou-se traço essencial da epopeia que seu objeto não é um destino pessoal, mas o destino de uma comunidade. Então, para as epopeias, para o mundo grego, não há indivíduos, há sempre a comunidade. Já sobre o mundo contemporâneo, berço dos romances, Lukács diz o seguinte, O gênero do romance pode ser uma oposição à sociedade capitalista. Uma oposição no sentido de dar uma resposta ao esvaziamento de sentido dessa estrutura social que teve por base, desde as suas origens, a mercantilização da vida, como uma redução de todos os valores. O romance pode ser uma resposta não só ao embrutecimento cultural, à cegueira que o inculcamento dos valores baseados na lógica do mercado pode causar, mas a qualquer tipo de conhecimento ou certeza baseados nas ideias frágeis do senso comum. Ele continua afirmando o seguinte, em outro trecho, Os personagens isolados em sua própria natureza, de todo incompatível com as convenções do mundo cárcere, não são próprios da era da epopeia, são próprios da era do romance, portanto, do mundo contemporâneo e não do mundo grego. E outro trecho que ele destaca é o seguinte, As imperfeições e as problemáticas normativas do romance alcançam o verdadeiro espírito, ou estado do espírito contemporâneo. Lukács nos ensina que o mundo grego era de uma cultura fechada, um mundo onde todas as perguntas eram respondidas, mesmo as que não tinham sido formuladas. O romance, que surgiu a partir do século XVII, tinha como foco resgatar essa totalidade perdida, já que o ser humano se encontrava em desamparo, abandonado pelos deuses. O próximo autor que destaco é Heidegger. Heidegger se dedicou à poesia, e por meio da poesia ele mostra a guinada política da estética. O mundo que Heidegger, que Rússio vivem, é um mundo dominado pela ciência, pela técnica, pela indústria. Para Heidegger, essa evolução científica, técnica, acompanhada da emancipação, acompanhada de um mundo cada vez mais racionalizado, acaba evocando o niilismo de Nietzsche, que desemboca na perda do sentido metafísico. A questão ontológica do ser doravante perdido está no centro da filosofia de Heidegger. A emergência da subjetividade e a crescente autonomização dos indivíduos, que tem um caráter positivo para a estética, para Heidegger, acaba tendo um caráter negativo. O homem, segundo Heidegger, não somente erradicou os mitos, liquidou a teologia, mas cortou também o caminho que conduzia à essência das coisas, inclusive à sua própria essência. E a maldição dos tempos modernos é o desamparo, é o fato de sermos lançados no mundo, é o fato de vivermos uma vida inautêntica. E uma forma de levar, de buscar uma vida autêntica, é justamente habitar poeticamente a Terra. Habitar poeticamente na Terra é uma frase de Oldering, que Heidegger acaba citando bastante. E o dizer poético tem a virtude de escapar à realidade. O ente, desfigurado pela técnica, pode se voltar à verdade, ao ser, por meio do dizer poético. Heidegger, na sua obra Origem da Obra de Arte, nos diz, somente o poeta, cuja vocação é a volta, permite voltar à proximidade da origem. A arte, principalmente a poesia, permite ao povo, e Heidegger cita aqui o povo alemão, cumprir o seu destino histórico. E esta arte deve estar o mais perto possível da origem. Deve remontar, assim, à época dos pré-socráticos, antes do início da queda da metafísica. Essa estética de Heidegger, que se volta aos pré-socráticos, não deixa espaço para debater com a arte moderna, com as vanguardas. Por quê? Porque as vanguardas, ou a arte moderna, perdeu o seu contato com o povo, com a nação, com o popular. O próximo autor que iremos analisar é Walter Benjamin. Benjamin procurou analisar a influência das técnicas modernas de reprodução e difusão sobre a obra de arte. Ele pergunta se o fato de multiplicar a obra de arte para apresentá-la simultaneamente a uma multidão de espectadores afeta ou não a original. Para Benjamin, alguma coisa muda. E o que muda, ele chama de aura, espécie de halo que nimba certos objetos, ou mesmo certos seres, com uma atmosfera etérea e imaterial, que confere ao original um caráter de autenticidade. Então, os objetos que são reproduzidos, eles não possuem essa aura, este caráter de autenticidade. Uma obra de arte foi criada num momento e num lugar preciso, de forma única, porque as obras antigas que encontramos em igrejas e santuários acabam sendo rodeadas de mistério. E esta tradição, este mistério, esta aura das obras antigas, não existe mais com as técnicas modernas de reprodução em massa. O que importa à era moderna, que é pragmática, materialista, é apenas o dinheiro, o lucro. Assim, o declínio progressivo da aura significa que as obras perdem o seu valor de culto. E elas acabam adquirindo um valor de troca que as tornam negociáveis como qualquer bem de consumo. Benjamin interpreta isso como uma degradação da arte. E o que ocorre, portanto, é um empobrecimento das experiências estéticas. Exemplos de artes que surgem por meio da técnica de reprodução são a fotografia e o cinema. Se, por um lado, há um aspecto negativo da perda da aura com o empobrecimento de uma experiência estética, por outro lado, há também um aspecto positivo, pois, por meio da reprodutibilidade da arte, ocorre um favorecimento à democratização da cultura, da arte. Nas palavras de Benjamin, ele faz a seguinte pergunta. O que é exatamente a aura? Uma trama singular do espaço e do tempo. Aparição única, algo distante, por mais próximo que esteja. E ele continua. A visão mais essencial hoje, aquela que vai ao âmago das coisas, a visão mercantil é a publicidade. Ela destrói a margem de liberdade própria para o exame e nos lança as coisas ao rosto de forma tão perigosa quanto um carro que vem em nossa direção vibrando na tela do cinema e que cresce desmesuradamente. Uma tal época, portanto, não precisa de crítica. A publicidade existe para informar sobre a existência da obra de arte, simples bens de consumo que se reúnem aos despojos dos produtos culturais constituídos ao longo da história. O próximo autor que iremos analisar é Marcuse e a sua importância para a guinada política da estética. A cultura ocidental, herdeira da antiguidade, desenvolveu-se a partir da ideia de que existe um mundo de valores espirituais e morais superiores à realidade. Este mundo ideal apresentava pelo menos uma vantagem. Constituiu um poderoso estimulante de desejo de transformação da realidade. A cultura moderna, segundo Marcuse, nada perdeu do seu caráter afirmativo. No passado, a arte prometia uma felicidade espiritualizada que se tornava totalmente distante. Hoje, a cultura obtém prazeres, particularmente os do consumo. A cultura moderna apresenta todos os inconvenientes dessa cultura antiga, dessa cultura idealista. visto que está baseada na separação entre o ideal e o real, entre o mundo dos valores e o mundo real. E ela nem possui as vantagens dessa cultura idealista, dessa cultura da antiguidade. Pois a ideia de felicidade dos antigos é substituída pela ideia dos prazeres fragmentados, dos prazeres do consumo. Eros e civilização é com certeza a obra mais importante de Marcuse. Ele visa aproximar aqui as ideias de Marx sobre a exploração do trabalho e de Freud sobre o mal-estar na civilização. O objetivo de Marcuse é desenvolver um projeto de uma cultura não repressiva, que possa permitir aos homens reatarem com a ideia correta de felicidade. A felicidade dos gregos, a felicidade espiritualizada, e não a felicidade contemporânea, a felicidade do consumo. Tético quanto ao destino reservado à cultura e à arte pós-industrial, ele rejeita qualquer forma de niilismo. Não considera a beleza como algo reacionário, que seja necessário pôr abaixo os museus ou outras instituições culturais. Ele não pensa que a paixão amorosa esteja ultrapassada, nem que a criação poética seja antiquada. Pelo contrário, num universo que se dedica a dessublimar tudo e a tudo sacrificar ao sacro santo interesse econômico, ele está persuadido de que a manutenção de uma suspeita da sublimação pode ainda aparecer como um ato de resistência. Por fim, o último autor a ser comentado neste vídeo é Adorno. A estética de Adorno parece acumular paradoxos. Ele milita por uma modernidade radical, baseadas em obras importantes e exemplares, mas já clássicas. Afirma que somente a pintura não figurativa permanece possível no futuro, sem pensar que as reviravoltas fazem parte da história da arte. E ele continua a promover um caráter subversivo de uma literatura de vanguarda, enquanto ela já se encontra nos manuais escolares. Adorno entende a ideia de arte como uma promessa de felicidade, mas abre-se sob uma constatação de pessimismo. A arte não é mais algo que existe espontaneamente na sociedade atual, e até mesmo o seu direito à existência está ameaçado, segundo Adorno. Adorno chega a falar de uma possível desestatização da arte, o estágio em que a arte deixa de ser arte. Mas percebemos claramente que a arte do século XX parece contradizer as teses de Adorno. A arte não deixou de ser arte, a arte continua sendo celebrada. A obra de Adorno, chamada A Teoria Estética, traz precisamente a marca dos anos 30 do século XX. Nessa época, defender a arte moderna era resistir aos totalitarismos. Adorno e Horkheimer na obra Dialética do Esclarecimento nos apresentam o conceito de indústria cultural. O conceito indústria de indústria cultural significa racionalização dos procedimentos de planejamento e consequente padronização dos produtos. E cultural significa sem caráter contraditório e controle de consciência. Então a indústria cultural é aquela que promove por meio de uma racionalização dos procedimentos de planejamento um tipo de cultura que não vem de baixo para cima mas de cima para baixo e tem como consequência o lucro. O grande objetivo da indústria cultural é o lucro. Ocorre na indústria a antecipação das regras de fabricação e a responsabilidade não é mais do artista mas do técnico. Sendo que o fim último é o lucro é o lucro visando o mercado a produção se dá sempre em grande escala. Seguindo a lógica do mercado o produto dessa indústria cultural não gera caráter crítico não gera a crítica presente em certos produtos artísticos e a consequência disso é a homogeneização do pensamento e a destruição da autonomia. Além disso a Dornhorkheimer nos apresentam cinco operadores da indústria cultural. O primeiro operador é a manipulação retroativa oferecendo assim demandas latentes ao público. O segundo operador é a usurpação do esquematismo isso significa que o produto já vem com a sua própria interpretação quem consome o produto não interpreta mais o produto pois ele já vem pronto. O terceiro operador é a domesticação do estilo e consequentemente o fim da autonomia do artista. O quarto operador é a despotencialização do trágico as histórias já vêm com início meio e fim e não há mais aqui o ideal das tragédias gregas e o quinto e último operador é o fetichismo da mercadoria. Neste vídeo analisamos a guinada política da estética no século XX por meio de cinco pensadores Lukács Heidegger Marcuse Benjamin e Adorno até mais.